Uma vez havia um rei que tinha dez cães selvagens muito bravos. Quando o servo cometia algum erro, ele mandava jogá-lo aos cães para ser devorado. Um dia, um dos seus servos, o mais antigo, cometeu um pequeno deslize. Imediatamente, o rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo, então, se atreveu a pedir um último desejo. Oh, meu rei, eu o servi por dez anos. Por favor, poderia a vossa majestade me conceder dez dias antes de me jogar aos cães? O rei considerou que era um pedido razoável e resolveu atendê-lo. E o colocou em uma prisão. Na prisão, o servo pediu para preencher o seu tempo ansioso cuidando dos cães durante os seus últimos dez dias de vida. Os guardas concordaram. E o servo passou, então, a passar o tempo limpando o canil, alimentando os cães, dando banho e muito carinho a eles. Passados dez dias, o rei ordenou que o servo fosse trazido para ser jogado aos cães. E assim foi feito. No entanto, para a surpresa de todos, os cães não atacaram o servo, e sim encheram-lhe de lambidas e carinho. Muito surpreso e sem entender nada, o rei exclamou. Mas o que aconteceu com meus cães tão ferozes? O servo respondeu. Eu servi a esses cães por dez dias, e eles não esqueceram meus serviços. Já você, meu rei, eu servi por dez anos, e o senhor se esqueceu de tudo. Meu primeiro erro. O rei caiu em si e ordenou que libertassem o servo.